E assim, a gente fica lisonjeado para trazer um São Raimundo que teve na mídia aí contra o Cuiabá, Sérgio. E eu queria que você falasse um pouquinho do São Raimundo. Há quanto tempo você está no cargo? Se foi, voltou, se é mais ou menos um abnegado? Porque aqui o Botafogo já é o clube empresa, já há quatro anos, mas o comercial é um clube ainda que depende de abnegado, de torcido. Que você falasse um pouquinho desse São Raimundo aí de Roraima. E obrigado para aquele estúdio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o São Raimundo. Nós somos mais um abnegado no futebol, né? Na verdade, eu fui para Roraima em 1982, com 21 anos de idade. Fui para jogar futebol no clube do São Raimundo. Aprendi a gostar do São Raimundo, apesar de ter jogado em outras equipes de Roraima. E em 2002, eu pilhei a chuteira pelo São Raimundo. E aí eu me tornei auxiliar técnico, em 2003. Em 2004, inclusive joguei com o treinador, né? Com o Chiquinho. E aí em 2004 eu virei treinador e fui campeão, primeiro campeão profissional como treinador pelo São Raimundo. E o Chiquinho era meu atleta. Aí em 2005, o Botafogo foi jogar lá a Copa do Brasil. Como eu coloquei o São Raimundo junto com a equipe na Copa do Brasil? Eu achava que eu ia ser o treinador na Copa do Brasil. E aí o presidente me derrubou. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu nunca ia ser ingrato com ninguém na minha vida. E aí eu sofri uma ingratidão muito grande ali. Eu fiquei muito revoltado. E fui ser o treinador do Baré, que é outra equipe adversária. E em seguida o Roraima me contratou para ser o treinador pelo Campeonato Brasileiro de Série C, que não tinha Série D. Era Série C, só tinha três séries, né? E aí eu fui ser o treinador do Roraima. Em seguida me chamaram de novo para ser o treinador do São Raimundo. Eu fui até 2009. Em 2010 eu resolvi entrar para a presidência do São Raimundo. Eu já fazia parte da diretoria, já tinha sido secretário do São Raimundo. Eu queria entrar de cabeça nessa parte, que eu tinha uns projetos, que era a escolinha de futebol no São Raimundo. E criar outros projetos mais na frente, da qual nós fomos aos poucos colocando. Academia, refeitório, alojamento para atletas. E eu tive um grande apoio do presidente da federação. E o grande apoio do nosso amigo Jorginho, que hoje é o meu vice-presidente. Ele é empresário lá em Roraima. E essa pessoa que sempre nos ajuda. Ele é empresário, hoje ele é sócio proprietário do São Raimundo. Sempre foi sócio. E aí eu disse, eu aceito o desafio. E aí eu fui ser presidente do São Raimundo em 2011, na qual a gente foi vice-campeão. E aí eu fui aprendendo, estou aprendendo ainda. Como a gente tem experiência no futebol como atleta, a gente copia algumas coisas por onde a gente passa. E aí a gente vai aprendendo as coisas. Aí eu fui, me formei em teologia, sou bacharelado em teologia. E falei que o meu projeto, quem ia na frente levar era Deus, não era eu. Eu só ia apenas um instrumento para ser usado por ele, para que a gente pudesse, não só profissional, mas uma categoria amadora, feminino. E assim a gente começou a implantar. E no primeiro dia, da escolinha que a gente montou, tinha três alunos. O meu diretor de futebol, que é o Beto, que é um dos também que carrega o São Raimundo nas costas, que ficou lá em Boa Vista, olhou para mim e ficou triste. Falei, Beto, se preocupa não, isso é só o início. Hoje nós temos 175 crianças no projeto da escolinha. E graças a Deus está crescendo mais ainda com essa vitória do Cuiabá. Em 2013, a gente foi vice-campeão, a gente foi campeão profissional. Sub-20 foi campeão em 2012, até hoje é campeão, não perdeu um campeonato, sub-20. Já tem, acho que se eu não me engano, 10 Copas São Paulo disputando, 10 ou 12. Feminino também disputou a Série A3 do brasileiro. Sub-17 perdeu esse ano, mas outros anos disputou a Copa do Brasil. E aí em 2014 a gente perdeu o título profissional. Mas eu não desisti. Em 2014, em 2013 a gente... Em 2012 a gente ganhou, em 2013 a gente perdeu. Em 2014 a gente perdeu, não ganhou. Em 2015 a gente perdeu. E em 2016 até agora, a gente, graças a Deus, a gente será o vencedor do campeonato. Como o Chiquinho falou, a gente sempre vinha batendo na porta na Copa do Brasil. A gente ficava frustrado porque realmente a gente fazia bons jogos e não conseguia passar de fase. E o campeonato brasileiro, o sonho nosso era sempre passar para a Série C. Só que a dificuldade financeira é muito grande lá em Roraima. Os empresários, eles não apostam muito no futebol. O governo também não aposta muito no futebol. Hoje quem está nos dando um apoio lá é a prefeitura. O governo do estado, ele acha que se ele só arrumar o campo, que é o estádio de futebol, é o necessário. Ele não sabe que tem um investimento, um custo, na qual é muito grande o custo. Hoje a responsabilidade é muito grande de uma equipe de futebol, onde você tem que depositar os encargos. Atleta qualquer coisa, ou atleta, ou como vai na justiça, aí lá vai acabar todo o patrimônio que você tem. A gente vê vários clubes aí perdendo seus patrimônios por causa disso. Principalmente em Roraima, que nós não temos recursos financeiros para isso. E a gente sobrevive da cota da Copa do Brasil. O ano inteiro? O ano inteiro. Então Deus nos proporcionou essa passagem de fase para que a gente pudesse manter até o final do ano. Gente, olha que história, né? Como é importante a gente ouvir isso. São Raimundo vive o ano com o dinheiro da Copa do Brasil. O campeonato não começa no começo do ano. E eu imagino essa passagem para a Copa do Brasil, que significou financeiramente para você, né, presidente? 450 mil é o primeiro jogo, né? É, 750 mil, descontando 10%, né, que vem do INSS e Federação dos Atletas. E aí vem 675 mil. Só que a gente já entra devendo. Aí eu peço um adentamento da CBF para a gente pagar o primeiro salário. A CBF nos dá esse adentamento. Para descontar quando for repassar. E a gente sobrevive disso. O ano passado o empresário lá, o VW, que até está na camisa VW, né, Brasferro, o empresário. Pode falar o nome. Ele nos patrocinou 170 mil anual. Por mês ele depositava, deu uma ajuda. A Prefeitura também nos ajudou muito. Foi porque a gente conseguiu disputar a Copa Verde, porque senão a gente não tinha conseguido disputar a Copa Verde. Não tinha como pagar salário dos jogadores. Se não fosse a Prefeitura e a VW estar ajudando, a Locac, que é do nosso empresário Jorge, não tinha condição de disputar a Copa Verde. Quanto custa o seu time? Qual é a sua folha salarial para a gente? Hoje a nossa folha salarial está em torno de 120 mil reais. 120 mil reais. Mas para a gente lá é muito. Fora a alimentação dos atletas, fora encargos sociais, energia, aquela... Dá certo, porque hoje nós temos um centro de treinamento que nós temos que cuidar também. Tá. E... Juntamente com a comissão, né? Que a comissão recebe, tem cozinheira, tem tudo. Então, assim, hoje dá em torno de 150 mil reais tudo. 150 mil reais. Você pegando 675 mil, você não ia ter condição de bancar até o final do ano. A gente ia ter condição de bancar até junho, que era o campeonato. Eu faço um planejamento para isso. E correr atrás de... Supostos empresários que poderão ajudar o governo. Mas aí eu não gosto de planejar as coisas que eu vou achar que eu vou conseguir. Eu gosto de planejar aquilo que eu acho que eu tenho. A cota de participação da Copa do Brasil. Ah, vem 175 mil, eu vou planejar aqui. E esse nosso patrocinador, que nos ajuda também, o Jorginho, que é da Locar Veículo, a gente sempre conta com ele. Quando está no sufoco, ele vai lá, não está aqui. Depois a gente devolve. E se não tiver, o Jorge, não. Vamos segurar por aqui. Então, o que acontece? Vocês ganharam um pouquinho mais porque venceu o Cuiabá, né? Sim. Agora entrou outro dinheiro. Agora entrou. As pessoas falaram, vai receber 900 mil reais. Desconta 10%. Vai vir 810. Nós vamos dividir um prêmio para os atletas, juntamente com a comissão. O ciclista se passar amanhã. Não, nós passamos já. Então, já caiu na conta, já vou passar dinheiro para eles. Então, eles fizeram a divisão dele lá e tudo. E se passar amanhã no Botafogo, tem outra. Então, tem uma premiação especial para amanhã. Uma premiação especial para eles também. E a gente vai ver, porque a gente também precisa de fazer uma estrutura no clube melhor ainda. A gente precisa também, não é só pagamento. Então, nosso objetivo é também estruturar melhor o clube, o campo de treinamento, fazer outro campo para a base. A gente precisa estruturar. Na verdade, a gente vem acreditando. A gente está acreditando, eu creio. É difícil, mas não é impossível. Como foi contra o Cuiabá. Porque eu, como... Eu tenho muita fé. E naquele jogo do Cuiabá, quando a gente fez 3x1, a gente continua ali meio que preocupado. Sabendo que a qualquer momento pode acontecer um arreio e vira-volta. E justamente aconteceu. E aí, aos 45 minutos, se eu não me engano, o Cuiabá empatou o jogo. E aí, bateu... Parece que jogaram um balde de gelo, assim, na cabeça. E você... Eu estava bem assim embaixo. Eu desci. Virei para o campo e vi os atletas. O Cuiabá recuou. E o Sorramundo em cima. Eu falei, Jesus, só o milagre é teu. Quando eu acabei de falar, eu vi a bola entrando certinho na gaveta. Olha isso. Aí, eu dei glória a Deus e pronto. Aí, corri para lá. Só que, em seguida, o árbitro deu uma falta bem sem mandarária. Deu mesmo. A falta é que ali... Vem outro balde. Ele poderia botar jogo perigoso e dar a tira de meta para o Sorramundo. Porque o cara vai achar uma cabeça. Mas ele deu a falta ali. Aí, meu irmão. Aí, havia preocupação de novo. Mas eu digo, não. Se Jesus está na causa, ninguém tira. É isso aí. Ele pegou. Mas assim, a dificuldade é muito grande. Muito grande. Principalmente quando você começa a evoluir, vem as cobranças. Vem as cobranças que vem as cobranças do torcedor. Hoje já começou a torcida organizada, hoje, que não tinha. Hoje já se criaram... Tem mais de 80 torcidas organizadas. Estão tudo reunidos no shopping lá para fazer... Para assistir o jogo na televisão e fazer a batucada deles. Então, está crescendo. A evolução é boa, é. Mas vem as cobranças. Vem as cobranças. O trabalho aumenta. Você vai começar... Se hoje é 120 mil reais a folha de atleta, ano que vem já vai aumentar mais. Mas é bom. É bom para o Estado. É bom que o governo olhe, os governantes olhem isso aí e começam a ajudar não só o Sorramundo. Até porque nós estamos aqui há quase uma hora falando de Roraima, falando de Boa Vista. Estamos divulgando, quer dizer, o governo tem que entender isso, ajudar como pode, porque o futebol é e sempre será o grande embaixador de uma cidade. O Santos ficou famosa por causa do quê? Se fosse o Pelé, Santos seria uma cidade. Não teria fama. Tem. E tantos outros jogadores. Então, o grande embaixador de uma cidade é o futebol. E nós trabalhamos com a inclusão social. É uma ajuda que os clubes poderão dar ao governo, no caso de uma inclusão social. Pessoas que têm problemas, nós tivemos vários atletas da base com problemas com drogas. Nós conseguiríamos resgatar essas pessoas. Que maravilha. E a gente lá no Sorramundo, eu encabeço isso como cristão e a gente levar a palavra, tirar as pessoas que estão no mau caminho para outros lugares. Cara, é evidente que a gente, como ser humano, a gente não tem o poder de convencer. Mas eu sempre falo que o Espírito do Santo, ele convence. Então, assim, é um trabalho que a gente não só faz o trabalho do futebol. A gente faz um trabalho... Inclusive, eu prometi que se a gente passasse de fase, eu ia dar 10 mil reais de cesta básica para as pessoas carentes. Que a gente, lá no bairro, a gente entrar nas igrejas para empregar para as pessoas. Isso aí eu vou fazer. Vou fazer. Bom, presidente, nossa turma quer perguntar para você...